Olá, boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. Decisão do Supremo pode permitir que o ex-governador Eduardo Azeredo saia da prisão. Obras de 300 milhões de reais para evitar enchentes na avenida Vilarinho, em Belo Horizonte, vão começar somente após o período chuvoso. Eleitos em outubro são diplomados hoje em Minas pela Justiça Eleitoral. A Corrida de Paz, as papelarias, em busca de descontos na lista do material escolar. E a Ceia de Natal, com opções para todos os bolsos e paladares. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. A Prefeitura da capital vai construir dois túneis para evitar enchentes na avenida Vilarinho, na região de Venda Nova, aqui na capital. O projeto, que segundo o prefeito Alexandre Calil, será a solução para os problemas no local, deve custar 300 milhões de reais e começar no meio do ano que vem. O Comitê Estratégico de Emergência apresentou um mapa da atual situação da avenida Vilarinho, com o que deve ser feito para corrigir o problema. Como, por exemplo, a estrutura para a captação de água e o canal de macrodrenagem floresta, que irá receber o fluxo de água de dois túneis. Ele é subterrâneo. Ele é um processo completamente de absorção de uma água que já entra lá. Nós não estamos fazendo nada a céu aberto, nada que vai afetar. Nós estamos tirando água do que está afetando, do que já existe lá. Nada mais do que isso. Em novembro, o prefeito Alexandre Calil informou em entrevista coletiva que até o início de 2019 seriam iniciadas as obras para resolver o problema das inundações que ocorrem na região de Venda Nova. Porém, apresentado o estudo com a proposta, a estrutura a ser construída e outros fatores, Calil admitiu que seria inviável cumprir esse prazo. Vamos começar a obra agora. Se eu estivesse com tudo pronto aqui, nós teríamos que começar a obra em março ou abril. Que é o período agora, é o período chuvoso. Com esse tipo de obra, quem conhece a obra sabe que nós não temos a menor condição. Ninguém faz uma obra de drenagem ou de pavimento nesse período. De acordo com o prefeito da capital, não será necessário desapropriar ninguém. A licitação deve ser aberta em março ou abril do ano que vem. E a obra, avaliada em 300 milhões de reais, deve começar em meados de junho. Se essa obra terminar em dezembro, nós temos dinheiro para fazer. Mas vamos buscar recursos de bancos internacionais, porque o investimento dessa magnitude, ele exige aportes e drenos. Ou seja, não falta dinheiro para o projeto. A obra é considerada de grande porte e deve levar um ano e meio até sua conclusão. A partir do momento do início da obra, já se ameniza o problema do Vilarinho. E durante a apresentação desse projeto na região da Avenida Vilarinho, o prefeito de BH, Alexandre Galil, foi questionado sobre o reajuste das tarifas de ônibus aqui na capital e a retirada dos cobradores dos coletivos. Ele foi taxativo ao dizer que esse valor vai depender da auditoria feita pela prefeitura, a famosa Caixa Preta. O assunto Caixa Preta da BH Trans, ela vai ser aberta de uma forma surpreendente, né? Porque não tem nada dentro da gaveta. Vai ser aberta e entregue a vocês a auditoria. Entregue a quem acha que sabe mais do que todo mundo, para apontar onde estão os defeitos, onde estão os problemas da auditoria. Então, a auditoria pública, a BH Trans, nós conseguimos multar, né? Outro dia, eu falava, ah, mas isso aí não é resposta. É resposta, eu não consigo enfiar um trocador dentro do ônibus. Consigo multar e cobrar essa multa. Isso vai ser feito. Agora, nós vamos pegar a auditoria que vai ser apresentada, que vai ser apresentada aos senhores, inclusive, e vamos entregar a cópia de cada auditoria para cada emissora e para cada jornalista que quiser. Entendeu? Para levar para os técnicos, contratar uma auditoria para fazer a auditoria da auditoria. Quer dizer, não adianta vir com estudinho em cima da perna e cantar a preço de uma coisa tão complexa como o transporte público. Mais de 200 mil pessoas têm a rotina alterada por causa da greve dos trabalhadores do metrô aqui na capital. Veja agora essa e outras notícias que são destaque em Minas hoje. Usuários do metrô de Belo Horizonte foram surpreendidos com portões fechados nesta quarta-feira. Os metroviários cruzaram os braços hoje, mas cumprem a ordem do Tribunal Regional do Trabalho, que determina que o serviço deve funcionar das 5h15 até as 10h da manhã e também das 4h da tarde até as 10h da noite. A categoria reivindica melhorias nas condições de trabalho e na campanha salarial. Famílias de policiais militares da Rotam fazem protesto na porta do batalhão na manhã de hoje. Elas reivindicam o posicionamento do governo sobre o pagamento dos salários dos militares e também do 13º. Segundo a Polícia Militar, o protesto foi pacífico e não atrapalhou o atendimento das ocorrências. De acordo com a Secretaria Estadual de Fazenda, a previsão é de que a escala de pagamento do 13º saia na próxima terça-feira. Um ônibus foi incendiado em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, criminosos entraram no coletivo da linha 415, exigiram que o motorista dirigisse por 2 quilômetros e que lhe deixasse o coletivo atravessado na via expressa. Em seguida, espalharam combustível e atearam fogo. Até o momento, ninguém foi preso. Uma loja de tecidos pegou fogo na madrugada desta quarta-feira no centro de Montes Claros, norte de Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 3 horas da manhã e se alastrou por todo o estabelecimento. As chamas puderam ser vistas de longe por moradores da cidade. As causas do incêndio serão investigadas. O Ministério Público de Minas Gerais denunciou hoje 19 pessoas envolvidas no tiroteio no estacionamento de um hospital em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. A confusão foi em outubro, quando no tiroteio com os policiais civis de Minas, enfim, armaram ali uma emboscada para roubar os dólares que os empresários de São Paulo levaram para negociar na cidade mineira. No desfecho da negociação, houve um tiroteio e duas pessoas morreram. Caiu 44% o número de ocorrências registradas este ano pela Polícia Militar, envolvendo inclusive roubo a bancos, estabelecimentos comerciais também aqui em Belo Horizonte. Os dados foram apresentados hoje pela manhã e pela Polícia Militar. Nos números apresentados aos lojistas pela Polícia Militar, de janeiro a novembro deste ano, houve redução de 44% no número de roubos a estabelecimentos comerciais em Belo Horizonte. Nós estamos hoje com 37% de redução de crimes violentos. Em relação aos homicídios, nós estamos com a menor taxa de homicídios dos últimos 20 anos. São cerca de 110 pessoas que deixaram de ser mortas. Quando colocamos também os homicídios tentados, o índice também nunca foi registrado na cidade tão baixo quanto esse. Entre os bairros com diminuição significativa de ocorrências, a PM destacou o bairro Padre Eustáquio, região noroeste de BH, que caiu 42% no número de registros. As ações de prevenção e o aumento da presença da PM no hipercentro da cidade e regiões de comércio foram colocadas pelos empresários como positivas. Lógico que a gente quer uma segurança de um país como a Suíça, mas no dado momento está muito boa, perto do que a gente via alguns meses, alguns anos atrás. Uma advogada foi presa, suspeita de planejar a fuga do marido do Complexo Penitenciário de Segurança Máxima, Nelson Gria, em contagem na Grande Belo Horizonte. Darciane Silva Rosa, de 31 anos, teria, junto de outros dois comparsas, roubado um veículo do mesmo modelo utilizado como viatura do sistema prisional. Em seguida, adesivaram o carro como se fosse viatura e ainda clonaram uma placa utilizada em um dos veículos do sistema. A polícia ainda apreendeu um outro veículo roubado que seria usado na ação criminosa. Um revólver, munição e também miguelitos, que são formados por pregos para furar pneus de veículos em uma possível fuga. A mulher foi presa em flagrante, mas os comparsas ainda não foram localizados. Quem vai viajar nestas férias precisa tomar alguns cuidados antes de fazer as malas. O cartão de vacinação, por exemplo, precisa estar em dia. Se a viagem for para o exterior, algumas vacinas são obrigatórias. O Evandro é avô do pequeno Daniel de um ano e meio. Trouxe o garoto para tomar as últimas vacinas do ano. Não falhou nenhuma e o que a gente colhe nessa história toda é um menino muito saudável, que tem problema nenhum, ativo, brincalhão, e a gente acha que uma boa parte da responsabilidade disso está em cima da manutenção da vacina em dia. Manter a caderneta de vacinação em dia também é uma tarefa importante para quem vai fazer alguma viagem. No Brasil, várias doenças em algumas regiões ameaçam os turistas. E fora daqui, tem imunização, que é obrigatória. Mesmo com uma única exigência internacional, diversas outras vacinas são recomendadas para viagens nacionais e internacionais. Tivemos tantos surtos no país ao longo desses últimos três anos. Então, a vacina contra a febre amarela é importante estarmos com ela em dia. A vacina contra o sarampo, porque estamos vivenciando ainda um surto na região norte do país e vivenciamos surto em outros países também. Então, precisamos ter essa vacina. A vacina contra o tétano, porque podemos ir para uma área com o risco de ter algum ferimento que pode ser contaminado. Então, vamos atualizar o nosso cartão. O Brasil tem um dos calendários de vacinação mais organizados do mundo. E para deixar tudo em dia, basta ir a qualquer unidade com ou sem a caderneta de vacinação. Ela vai verificar na unidade se tem uma cópia dessa vacina dele. Se não conseguir localizar, às vezes vacinou em outro município ou em outro estado, a sala de vacina, o técnico responsável, o enfermeiro ou o técnico de enfermagem, avalia quais vacinas são indicadas para a idade dele e vacina, iniciando um esquema de vacinação dessa pessoa. Ah, e é preciso ficar atento com o período de vacinação, para não comprometer a sua viagem. Todas essas vacinas estão de graça nas unidades, então vamos vacinar? A CEMIG e o Mercado Central de Belo Horizonte assinaram hoje um acordo para o desenvolvimento de geração distribuída que usa energia de usinas solares. O objetivo da parceria é a redução do consumo de energia dos lojistas, além da emissão de gases de efeito estufa. A partir de agora, uma usina fotovoltaica irá fornecer energia para o Mercado Central. E veja a seguir, defesa de Eduardo Azeredo, pede soltura do ex-governador, depois de decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. A defesa do ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, do PSDB, entrou com pedido de habeas corpus, depois da decisão liminar do ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, sobre soltar condenados em segunda instância. Azeredo foi condenado a 20 anos e um mês de prisão por peculato e lavagem de dinheiro no processo do Mensalão Tucano. Desde maio, o político está preso em um batalhão do corpo de bombeiros na região centro-sul de Belo Horizonte. A expectativa da defesa do ex-governador mineiro é de que ele possa ganhar a liberdade até amanhã. O pedido aguarda agora o parecer do Ministério Público. O advogado de Azeredo esteve no batalhão dos bombeiros, onde o ex-governador está preso e, na saída, falou com a imprensa. Há uma burocracia, o Ministério Público tem que se manifestar também com relação ao pedido. Isso deve ocorrer em assuntura amanhã. Estão sendo diplomados, neste momento, no Palácio das Artes, aqui em Belo Horizonte, os eleitos por Minas, nas eleições de outubro. E o governador eleito, Romeu Zema, foi o orador oficial da cerimônia. Em discurso, ele ressaltou os desafios que a gestão liderada por ele deve enfrentar a partir de 1º de janeiro. A diplomação marca o encerramento oficial do período eleitoral e antecede a posse. E dos eleitos diplomados, hoje, 31 deputados estaduais são novatos. Índice de renovação de mais de 40%. Assunto, para a gente conversar com o nosso comentarista, Orion Teixeira. Boa noite, Orion. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Prazer. Maravilha. Bom, diploma entregue, o próximo passo agora é o quê? A posse, dia 1º de janeiro. Mas o TRE aprovou somente 11 prestações de contas de campanha dentro de um total de 138 eleitos. Quais as consequências disso, Orion? Luciana, no momento, apenas de multas, né? Então, foram julgadas 38 contas de campanha. Dessas aí, 11 foram aprovadas, 112 aprovadas com ressalvas e 10 desaprovadas. Isso não impede a diplomação nem a posse. No caso do senador Carlos Viana, por exemplo, ele foi multado em R$ 44 mil por conta da desaprovação de suas contas. Mas pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. No caso do governador eleito, Romeu Zema, ele teve as contas aprovadas com ressalvas, mas sem multas. Sobre a renovação, Luciana, dos 63 deputados estaduais que tentaram a reeleição, 46 obtiveram sucesso. E apenas 27% foram reprovados, foram derrotados. Orion, a gente vai dar um pulinho lá no Palácio das Artes. O nosso repórter Marcelo Silveira está acompanhando essa diplomação e traz mais detalhes para a gente. Olá, Marcelo, boa noite. Luciana, boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham o Jornal UBAN de Minas, Orion. Olha, a cerimônia por aqui continua. A diplomação ainda não terminou, mas agora há pouco houve um tumulto aqui entre os diplomados, entre deputados que têm ideologias contrárias. A plateia também está bastante exaltada. Alguns vaiam, outros aplaudem. Um empurra-empurra até lá no palco. Acabou surgindo. O presidente da sessão precisou interromper aqui por alguns minutos, mas nesse momento os 53 deputados federais estão sendo diplomados. Daqui a pouco, 77 deputados estaduais serão diplomados. Pouco antes, Romeu Zema, governador eleito, e o vice dele, Paulo Branche, receberam o diploma por aqui, além dos senadores que ganharam as eleições em outubro agora, o Carlos Viana e o Rodrigo Pacheco. No discurso, Romeu Zema falou do problema financeiro do Estado e que quer integrar todas as regiões do Estado. Ele pediu ainda paciência e persistência da população para tirar o Estado da UTI. Essas foram palavras de Romeu Zema. Por enquanto aqui, tudo voltou ao normal e a gente segue com você aí do estúdio, Luciana. Muito obrigada, Marcelo, pelas informações direto lá do Palácio das Artes. Mas enquanto os diplomados hoje não assumem, né, a vida segue na Assembleia de Minas. Existe um impasse entre os deputados estaduais em relação ao fundo extra proposto pelo governador. O projeto corre o risco de ser derrotado. Corre o risco e por que, Orião? Sem dúvida, Luciana, porque o governo teme ser derrotado, então ele tem retirado esse projeto de pauta. Caso ele não voltar amanhã, caso contrário, ele será arquivado por falta de apoio da maioria sequer para ser votado. Hoje há uma combinação muito forte de 37 deputados contra esse projeto. Mas aí também a posição dos prefeitos mineiros que estão lá se posicionando contra a votação desse projeto liderados pela Associação Mineira dos Municípios. Nesse caso, o governo teria que colocar 38 votos favoráveis e não consegue. Como já falamos aqui, o projeto cria o fundo extra para receber verbas federais que poderiam pagar as dívidas do atual governo com os municípios e fornecedores. O governo não está conseguido e, para a oposição, essas verbas federais não existiriam porque o governo federal não irá repassá-las em tempo hábil. Agora, além desse projeto do fundo, tem ainda o orçamento para o próximo ano. Pela proposta, estão previstos cerca de R$ 100 bilhões de receita e uma despesa estimada de R$ 111 bilhões. Com esse déficit e sem aprovação do orçamento, como Romeu Zema vai administrar o Estado sem dinheiro em Orião? Luciana, dizem lá na Assembleia que não existe situação ruim que não possa piorar. Então, Romeu Zema corre sim o risco de iniciar-se o governo sem o orçamento. Neste caso, como que funcionaria? Ele terá que funcionar, exercer o orçamento do ano anterior, no caso de 2018. Então, em vez de R$ 8,3 bilhões, ele teria apenas R$ 7,7 bilhões para gastar por mês até que seja aprovado o novo orçamento. Ok. Orião Teixeira, obrigada pela participação. Até breve. Boa noite. Até a próxima. O ano nem terminou, mas para garantir preços, mas em conta, alguns pais já procuram as papelarias para comprar os itens das listas de material escolar de 2019. Em janeiro, os valores devem ficar pelo menos 15% mais caros. Adriana Nunes é educadora financeira e usa toda a experiência que tem para comprar o material escolar da filha. Assim que a lista chega da escola, ainda no mês de novembro, ela sai pesquisando os preços. Uma lista dessa faixa etária, de 5 anos de idade, ela sai entre R$ 120 e R$ 200. Quando a gente faz essa compra, esse jeitinho, negocia daqui e dali, a gente consegue economizar aí na faixa de 40% a 50% dentro dessa lista. Se a gente consegue ainda fazer a venda de uniforme, que é muito comum também, a gente pegar o uniforme do filho menor, passar ele para frente, você ainda tira aí quase que 50% da sua lista, sai bem mais barato. Então a lista de R$ 120 sai por R$ 60, a lista de R$ 200 sai por R$ 100 e acaba valendo muito, muito a pena. Ana Sofia também vai às compras, mas nada de levar coisas caras para casa. Com apenas 5 anos, a pequena já sabe que é preciso economizar. A gente tem um teto de compras, existe aquilo que ela pode escolher, então normalmente ela pode escolher um estojo, ela pode escolher alguma tesourinha diferente, ela sempre tem direito a escolher um ou dois objetos e os outros a gente vai pelo desconto, aquilo que tem o melhor preço. Sair às compras atrás de material escolar mesmo antes do Natal é uma boa dica. Para 2019, a previsão é de que os preços estejam mais caros. Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares, os itens pedidos pelas escolas devem ficar até 10% mais caros a partir de janeiro do ano que vem. A alta é uma consequência do reajuste no preço de matérias-primas, como o plástico e o papel. Ainda estamos praticando o preço antigo, mas a partir de janeiro vamos ter que ter aumento por causa do dólar. É a previsão de 15% de aumento em toda a linha. Elza vai dar material escolar como presente de Natal para os sobrinhos. Mesmo comprando com antecedência, ela já sentiu que os preços estão mais caros que os do ano passado. Está mais caro, tudo está mais caro. Nós esperamos que melhore o ano que vem. Depois do intervalo, você vai ver dicas para inovar na ceia de Natal gastando menos. A menos de uma semana para o Natal, quem vai fazer a ceia em casa já planeja o cardápio, não é mesmo? Uma boa opção para quem quer gastar pouco é inovar no menu. Com a proximidade das festas de fim de ano, muita gente já saiu às compras, não só de presentes, mas também de ingredientes, para deixar a noite do dia 24 especial. É, mas uma bandeja com um bom bacalhau como esta aí custa cerca de 300 reais. Fora as frutas, castanhas e nozes, muito comuns nesta época do ano. A crise está difícil, né? Então cada um come um pouquinho para mesmo fazer a mesa, mas o bicho está pegando. É só para constar mesmo, né? Tem que botar só para variar o cardápio. Dá para esbanjar, não? Dá não, dá não, porque o negócio está feio. Convidamos o chefe para dar uma volta no mercado central e descobrir ingredientes alternativos, que podem compor uma boa ceia de Natal sem agredir o bolso do consumidor. Pois é, uma das grandes alternativas nessa época do ano é a carne suína, né? É, exatamente. O mineiro gosta muito da carne de porco e a gente tem muitas opções a um preço bem mais acessível, né? Eu gosto muito de usar lombinho suíno. É uma carne macia, fácil de preparar, ela gosta de ser marinada, o porco gosta de ser marinado, muito mais do que o boi. Marinar significa colocar num tempero do dia para a noite, pelo menos umas 6 horas, para ele pegar sabor. E é muito fácil, você sela o lombinho na panela e depois leva para o forno. Pode colocar a própria banha do porco por cima, pode colocar a cebola inteira, pode colocar maçã. Ele vai gostar aí desses temperos mais ácidos e às vezes até um pouco mais doces, se a pessoa gostar. Além do lombo, tem ainda outras partes do porco que podem ser servidas numa farofa, como a linguiça e o bacon. Sem esquecer do pernil, que tem muita saída também. Tenho ele com pele, com osso e pele e tenho ele sem pele também. Vou pegar uma para você ver. E tem saída boa nessa época? Muita, viu? Sai muito, sai bastante. A demanda do pernil sem pele e sem osso é muito mais do que com osso. O negócio é usar a criatividade e incrementar os acompanhamentos com itens mais comuns nesta época do ano. Você pode pegar, por exemplo, aqui a gente tem um damasco, né? Ele custa 24,80 o quilo. Você não precisa colocar um quilo de damasco. Você vai fazer arroz aí para umas 10, 15 pessoas, você pode colocar 200 gramas, 300 gramas ou até meio quilo mesmo, picadinho, dar uma passadinha nele na manteiga e no alho. Isso vai fazer o seu arroz virar outra coisa. Importante passar um Natal que agrade a todos. O importante é ter quem você ama por perto, né? Comer bem, celebrar e desejar um 2019 feliz aí para todo mundo. Isso aí. E a TV Bande Minas quer fazer com que o Natal seja mais feliz para crianças, adultos e idosos carentes. E convidamos você para nos ajudar na campanha Natal Solidário Bande. Você pode doar brinquedos, roupas e materiais de uso pessoal que serão destinados a entidades filantrópicas, tá? Deixe o seu presente aqui na Bande, na Avenida Raja Gabalha, 2221, bairro São Bento. Até amanhã, quinta-feira. Estamos esperando por você. Uma ótima noite. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri